Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou te contar por que você não emagrece se você comer de menos. Espero muito que gostem e vamos para o vídeo. Eu sou a nutricionista Bruna Harman e eu vou te contar hoje por que você, se você come muito pouco, você não emagrece. Eu vou te explicar o mecanismo disso e como isso pode ferrar o teu metabolismo e por que dietas muito doidas normalmente não funcionam. É por esse motivo também. Eu tenho uma playlist aqui que chama Me Conta Nutri, vou deixar ela aqui nos cards, vocês podem ir lá conferir. E tem muitos vídeos legais sobre nutrição, sobre dicas de emagrecimento, enfim, tá muito legal. Mas por que você não emagrece se você comer de menos? A Nutri vai te explicar. Eu gosto de sempre fazer analogia com dinheiro. Então vamos lá. Imagina que você ganhasse 2 mil reais por mês. É igual o teu corpo ganhando 2 mil calorias por dia. A gente faz mais ou menos assim. De repente, do nada, você faz uma dieta bem doida e começa a comer só mil calorias. Você pega o seu dia e corta na metade. O que acontece demais, tá gente? Quando a pessoa come muito industrializado e corta e do nada não come absolutamente nada, só come frango, batata doce e salada, a caloria é cortada assim nesse nível de drasticidade. Ou até quando a pessoa inventa de fazer um jejum super prolongado e faz uma refeição só no dia. Também consegue fazer esse tipo de corte absurdamente drástico. É como se você ganhasse 2 mil reais e do nada comece a ganhar assim mil. O que você vai fazer? Endoidar. Então primeiro você vai vender tudo o que você tem em casa que tá sobrando, vai começar a pagar as contas, vai tentar quitar tudo e vai começar a cortar e vai vender até que chega uma hora que você consegue viver com mil. Você vivia com dois. Mas você muda tanto o seu dia e a sua rotina que você consegue viver com mil. Pro teu corpo é a mesma coisa. No começo ele começa a perder água, perder gordura, perde massa muscular, faz diabo pra morrer no metabolismo. E daí consegue fazer com que o teu metabolismo fique com mil calorias. Quando teu metabolismo fica com mil calorias, você comeu mil calorias. Então você fica estagnado. Entendeu? Porque ele em vez de fazer você perder peso de boa, ele faz você perder peso e baixa o metabolismo ao ponto de ficar no nível da caloria que você come. Aí acontece dois cenários. O primeiro você tenta diminuir cada vez mais e teu metabolismo vai diminuindo cada vez mais. Ou você fica de saco cheio porque você tá comendo muito pouco e não tá vendo resultado, porque teu metabolismo tá igual e então teu peso estaciona. Aí você pensa assim, ah, não tá mais funcionando, eu vou voltar a comer o que eu comia antes. Aí você chuta o balde, cancela a sua dieta e volta a comer o que eu comia antes. As duas mil calorias. Mas agora o teu metabolismo tá de mil. O que acontece? Você ganha todo o peso que você perdeu. E mais um pouco. Porque o teu metabolismo tá muito baixo. Então a caloria tá muito alta. Com isso, o teu metabolismo dá uma recuperadinha. Eu não vou mentir. Dá. Mas de lá, de mil ele vai passar pra mil e duzentas, mil e trezentas, ele não vai voltar às duas mil. Aí você faz o quê? Corta de novo. Aí tem essas duzentas calorias de diferença, você perde um pouquinho de peso, mas é pouco. Aí você não aguenta mais e chuta o balde e volta. E você fica nesse ciclo sem fim. De engordar e emagrecer, engordar e emagrecer. E o teu metabolismo vai ficando cada vez pior, cada vez pior. Aí chega uma hora que você não tem mais o que se fazer. Você come maçã e você engorda. Porque o teu metabolismo tá tão ferrado, tua basal tá tão ferrado, tá sem zero massa muscular, só tem gordura. O corpo tá desesperado, mas você tenta cortar cada vez mais. E você segue nesse ciclo sem fim de ficar. Em efeito sanfona, que todo mundo conhece. Isso acontece muito com essas dietas loucas. Por isso que nós nutricionistas temos muita dó de quando a pessoa vem pro consultório como última opção. Porque ele busca o profissional como última opção. Eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida, aí eu vou no nutricionista. Quando você estraga seu carro, você não vai no padeiro, no eletricista, no médico. Você vai no mecânico, porque é ele que entende. Quando você quer mudar sua alimentação, você não pode ir pra revista, pra internet. Você vai pro nutricionista, porque é ele que estudou muitos anos pra isso. Então, por isso que é tão, tão, tão importante quando o paciente busca uma ajuda profissional pra isso. Existia nutricionistas antigamente que cortavam tudo, não vou mentir. Mas hoje em dia a gente tem uma abordagem tão nova, tão diferente sobre isso. A gente entende que a pessoa vai viver com aquilo. As modificações alimentares, elas têm que ser sutis. E elas têm que valorizar a vida e a saúde da pessoa. Não é pra cortar tudo e ficar sem comer nada. Ninguém aguenta e ninguém faz isso. Então, é uma coisa muito pessoal, muito personalizada pra cada um. Por isso que eu oriento muito a necessidade que vocês têm de sim ir pra um profissional e buscar ajuda profissional com isso. E esse foi o nosso vídeo. Eu te expliquei porque às vezes você não pode cortar de uma vez, porque você não pode comer de menos. Porque um déficit calórico pra perda de peso tem que ser gradual. Então, você tem que tirar ali. Não começa com 100, 200, 300 calorias. Se você for fazer um déficit calórico, no máximo 500 calorias. Mais que isso, é perigosíssimo pra estragar teu metabolismo. O déficit tem que ser sutil. Aí você perde peso, teu corpo não sente. Você não sente de sofrer. Você sente nas roupas. Você não sente no sofrimento. E quando o corpo perde peso muito rápido, pra ele é muito mais fácil desacelerar o metabolismo do que organizar o teu peso novo pra esse valor. Quando você perde devagar, ele vai devagarinho arrumando o peso novo pra esse valor. Então, ele vai se acostumando que o teu peso novo é esse. Sem estragar o teu metabolismo. Então, esse foi o vídeo. Espero que muitos tenham gostado. Um super beijo. Até a próxima. Tchau!